Senhoras e senhores, hoje falaremos a respeito da quebra da democracia americana, comentaremos o Bolsonaro falando da criptomoeda indígena e também uma oportunidade de lucro de 2 mil por cento, será mesmo? Vamos conferir, bora lá! Opa, é esse momento! Pague conta de luz, água, celular, internet, Uber, a casa de massagem das primas. Qualquer boleto com Bitcoin e outras criptomoedas. A commande está aqui embaixo no link. Seja feliz! Olá pessoal, que é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Criptomoedas. E se você gosta de Bitcoin e criptomoedas e oportunidades para ganhar dinheiro, desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e deixar aquele like maravilhoso, porque assim você diz para o algoritmo que esse conteúdo aqui é algo que você gosta. E assim você ajuda pra caramba e não te custa absolutamente nada. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, vamos ao vídeo! Mas e aí, tá afim de ganhar 2 mil por cento de lucro? Pois bem, o analista Tommy M da FX Street acaba de identificar, de acordo com ele, uma oportunidade que você vai ganhar justamente isso. E ele então viu uma moeda chamada Edera Hashgraph, que tá aí pra valorizar tudo isso com uma nova alta do Bitcoin. E olha só, a análise técnica sugere que o token alternativo de contrato inteligente pode subir 2 mil por cento quando os mercados se tornarem genuinamente otimistas. Este é um marcador clássico que indica ambiente de alto. O preço da Edera Hashgraph pode muito bem estar no fundo dos níveis de preços atuais. O próximo impulso macro visaria um nível conservador de 1 dólar e 50. Então ela vai de 700 para 1 dólar e 50, configurando aí 2 mil por cento de lucro. E aí, você acredita nisso? Bom, vamos ver. Bem pessoal, vamos falar a respeito da polêmica da ida do Bolsonaro ao Flow Podcast no momento em que ele comenta a respeito dos 50 milhões de reais que seriam gastos para ensinar índios a mexer com Bitcoin. Na verdade, é um contrato de 44 milhões de reais que incluem 16 serviços, sendo um desses serviços ensinar índios a trabalhar com criptomoedas e o desenvolvimento de uma criptomoeda indígena. E a respeito disso especificamente, eu posso falar não há a menor necessidade de o desenvolvimento de uma criptomoeda até porque a gente já tem várias opções no mercado hoje e a partir do momento que você coloca o Estado para desenvolver, manter e estruturar uma criptomoeda ela não é mais criptomoeda porque ela vai perder o fator de descentralização. A partir do momento que você controla uma cripto, ela não é mais cripto. Então isso não faria o menor sentido. Isso realmente seria uma sacanagem. Bem pessoal, e quando se trata de Bitcoin e criptomoedas a máscara de democracia do governo norte-americano acaba de cair no chão. Preste atenção nisso. A gente sabe que recentemente eles proibiram o serviço de mixing de criptomoedas que é algo que traz um certo grau de privacidade dentro das transações. E o que acontece é que quando a gente fala de democracia é a busca pelo equilíbrio dos poderes e os poderes são constituídos mediante a voto mediante a uma pessoa representa o meu interesse representa o interesse da maioria. Então se a maioria quer algo, é cabível àquele político tomar a decisão baseado no interesse da população. E quando um político ou um grupo toma uma decisão que é contrária à vontade da população existe uma quebra da democracia. E é justamente isso que está acontecendo no governo norte-americano nesse exato momento. Uma quebra da democracia, pelo menos quando o assunto é Bitcoin e criptomoeda. Bom, mas e aí? O que você acha a respeito de tudo isso? Coloque aí nos comentários. E deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Muito obrigado por ter assistido e até mais.